Um abraço a você que é da família Sky, está mais uma vez aqui na Sky TV, aguardando o programa desta segunda-feira. Hoje tem o começo de tudo, mais dois atletas com a gente aqui, desta vez do Sub-17, para falar um pouquinho sobre começo de carreira e como é que foi esse 2022, tá bom? Esse é um programa com oferecimento do Grupo LPM, que é referência no segmento de tecnologia, levando sempre aquele serviço com excelência, ótimo, né, tanto no setor privado quanto no setor público. Você quer saber melhor? GrupoLPM.com.br e também a plataforma Securicard. Com menos de R$ 2,70 por dia, você e sua família pode fazer parte do maior programa de saúde do Brasil. E além disso, com essa mesma assinatura, você tem acesso ao aplicativo que te dá cashback e desconto em milhares de estabelecimentos espalhados aí pelo Brasil. Se você quer conhecer um pouquinho melhor sobre a Securicard, essa plataforma fantástica, entra lá no Instagram, SeuSecuricard, arroba SeuSecuricard, tá bom? Estou aqui hoje com Pedro Henrique Testa e Carlos Eduardo Cadu, os dois do Sub-17, um lateral esquerdo, um centroavante. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, boa noite a todos. Somente agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. Nunca tinha vindo aqui, primeira vez. Primeira vez! Somente agradecer aí pela oportunidade e contar um pouquinho da nossa história. Boa, bateu um papo aqui aí, Testa, beleza, cara? Boa noite, tudo bem com vocês aí? É, muito bom, né? De vez em quando eu vim aqui falar um pouco sobre a nossa história, pra gente chegar até aqui hoje e vamos falar um pouquinho, né? Primeira vez também, vindo aqui pro podcast. E é exatamente isso. Eu quero saber de vocês aí, antes da gente começar, bater um papão sobre o que tá acontecendo em 2022, sobre aspirações na carreira, saber como que vocês chegaram até aqui. Mas pode começar com o Cadu. Como é que foi esse comecinho de carreira? Quando você começou a querer ser jogador de futebol? Quem te entusiasmou pra chegar até aqui, o SCA Brasil? Como é que foi essa trajetória, Cadu? É, então, foi meu pai, com 5 anos de idade, comecei numa escolinha lá na minha cidade, em Passos. Ele me incentivou a jogar... Passos, qual estado que é? Minas Gerais. Minas, boa. Comecei no Tapetão, aí passou um tempo, eu fui, não tava dando certo lá, fui pro Arena, que é na mesma cidade, outra escolinha, lá tem várias escolinhas. Aí comecei a jogar campeonato pelo Arena, comecei em vários lugares, fazer avaliação, e teve um, não amistoso, mas uma avaliação lá em Minas, do Esportivo Brasil. Aí eles gostaram de mim, de mais um, aí comecei a ser monitorado pelo DB. Com quantos anos? Acho que era com uns 13, 12 anos já. Certo. Aí depois fiquei monitorado muito tempo com o DB, fiz várias avaliações no Cruzeiro, Atlético, Palmeiras, Santos, só que ficava uma semana, eles gostaram, pedia mais um. Aí não ficava, mas não desisti, continuei lutando, batalhando pelos meus sonhos, que esse é meu sonho. Aí depois teve um campeonato, que teve aqui em São Carlos, São Paulo. Aí foi dois treinadores aqui do SCA, que não estão mais aqui. Aí eles gostaram de mais alguns, que foi eu e mais alguns, só que só tá eu aqui hoje. Aí o... Só como eu já tava no DB, fiquei no DB. Aí passou um ano, tava jogando pelo DB, fiquei um ano, chegou o final do ano, o DB me dispensou. Aí passou algumas semanas treinando lá em Minas, vim fazer avaliação aqui no SCA. Aí fiquei uma semana sendo avaliado e passei. Que ano que foi isso? Foi em 2019, finalzinho de 2019. Aí... Foi isso. Cheguei em 2019 aqui no SCA, estava tendo até uma final. Aí fui assistir a final, acompanhei todo o time, os treinos. Aí eles gostaram de mim. Aí no outro ano já vim pra ser elojado e pra estar aqui com a equipe. Boa, já tá um tempinho então, hein, cara? Já tá um tempinho já. Terceira temporada aí já no SCA Brasil, né? 2020, 2021, 2022, né? E você, Pedro Henrique, como é que foi essa trajetória, cara, do começo até aqui? Ah, foi bem... Desde pequeno, essa parte do futebol. Quando eu tinha meus sete anos, eu morava com minha mãe e meu pai, na casa, mas minha avó. Aí, na cara da minha avó já tinha um campo, futebol, gramado. Aí, essa paixão começou de lá. Aí comecei, pequenininho, pegando a bola, sol quente, pegar a bola, ia lá pro campo, ficar batendo bola. Aí passando, aí fiquei desde pequeno. Aí, com meus nove anos, meu primeiro projeto, aquela cidade que tem lá, no Tocantins, lá, no Porto Nacional. aí foi no projeto, aí com meus nove anos, fui para esse projeto lá, fiquei treinando. Aí treinei, ficava treinando lá. Aí com dez anos, fui para a mesma escolinha, no mesmo campo, aí que era com o treinador. Aí fui treinando também. Aí meu primeiro time, meu primeiro time, assim, escolinha, foi com dez, dez anos. Fui no projeto lá da minha cidade. Aí treinava, jogava os campeonatos municipais que tinha lá, é, municipal, treinava lá, jogava. Fui, fui lá, tem mais projeto, porque é cidade pequena, projeto, aí esse projeto, fui para outro, que é no SESI. É muito longe da capital, sua cidade? É longe, um pouquinho longe. É, que é Palmas, aí é Porto. Aí com 11 anos, fui para o SESI, que é um projeto, aí treinava, também jogava municipal. Aí com meus, é, 15 anos, uns 15 anos, aí eu fui para o primeiro time, tipo um time federado lá na minha cidade, que é o Interporto. Jogava, aí eu joguei, mas só quando eu cheguei lá no Interporto, era, não tinha base, era só o Profi. Aí com 15 anos... Você estava com quantos anos, mais ou menos? 15. 15 anos, é. Aí com 15 anos já começava, treinava com o Profi, fiquei treinando lá, com os caras lá. Aí depois desses 15 anos, com 15 anos, aí veio o primeiro campeonato de base federado, foi com 15 anos, pelo Sub-17. Aí joguei, joguei bem lá, foi um dos destaques do campeonato, aí fiquei para o 20, joguei no 20, aí o 20 nós perdemos na final, aí fiquei treinando com o profissional. Aí daí então, fui fazer uma avaliação no Atlético Goianiense. Fiquei uma semana treinando lá, mas só que não deu certo. Aí fui para o Vila Nova, aí no Vila Nova também não deu certo também, aí eu voltei para casa. Aí eu ficava treinando, tipo, separado lá, esperando para vir. Aí no meio de maio, maio, aí eu consegui vir fazer uma avaliação aqui no SCAR. Você veio fazer uma avaliação aqui? Foi. Aí eu fiz a avaliação. Como que você soube aqui da avaliação no SCAR? Aí foi o Lucas, o Brando, o meu empresário que me trouxe para cá, que o Lucas estava lá na minha cidade, no Interporto. Foi esse ano então? Foi esse ano eu vim para cá. Aí vim, fiz a avaliação, fiquei três semanas de avaliação, aí na terceira semana o Douglas me passou. Aí daí eu fiquei aqui. Aí eu cheguei na pré-temporada, fiquei treinando, aí com o FEM deu certo aqui. Graças a Deus estou aqui até hoje, né? E você sempre foi centroavante? É, não. Eu comecei de meia. Meu primeiro teste foi de meia. Aí daí então eu fiquei jogando de meia, aí no time da minha cidade lá no Interporto, fiquei de ponta. Tipo ponta criador. Aí eu vim para aqui de ponta também, mas passei de ponta. Aí no decorrer do tempo o Douglas me colocou como centroavante, aí até hoje estou centroavante. Mas se identificou na posição? É, aí é melhor. Você gosta da centroavante? Gostei. É que você tem também boa estatura, né? Dá para trombar com os zagueiros ali, né? É melhor isso. E você, como é que chegou a ser lateral esquerdo, cara? Foi aqui no SCAR. Aqui no SCAR? Foi. Até então você jogava como? É, em Minas jogava de meia. Quando eu estava mais novinho, eu jogava centroavante. Aí passei a ser meia. Aí no DB, eles gostaram de mim de centroavante. Joguei, fiz avaliação de centroavante, gostaram de mim. Aí quando eu cheguei aqui no SCAR, já vim de meia. Aí passei de meia. Aí com o decorrer do tempo também, eles me colocaram de lateral esquerdo. Mas você identificou com a posição? Você gosta também de jogar no meio? Eu gosto também de jogar no meio, mas agora estou mais, como posso dizer, mais adaptado à lateral esquerda, ajudando a equipe. Testa, você começou cedo, né, no profissional, cara? Lá quando você tinha 15 anos, você já treinou lá. Você acha que isso te ajudou a te amadurecer? É. É. Antes mesmo de eu começar a jogar com o profil lá na minha cidade, lá na minha cidade também tem muito futebol, tipo de vase, essas coisas. Eu desde os 13 anos já jogava, tipo meio dos grandes já, tipo campeonato, campeonato de... É, que no meio dos grandes você já está faz tempo. Pois é. Você sempre foi maior, né, ou não? Você esticou depois, sempre foi maior daqueles meninos da cidade. Eu sempre fui maior. Aí com 13 anos já jogava futebol de vase, porque tinha um morado lá, um amigo do meu pai lá, que é meu amigo também, sempre me levava para jogar. Aí do 13 anos comecei a jogar com os grandes lá, aí até hoje, assim, acho que isso me ajudou bastante. Amadurecer, jogando assim, com medo já, fiz forma mais experiente, assim, aí até hoje, aí... E como é que funciona para você, Cadu, ficar longe da família, cara, porque você mora em Minas, você ficou um tempo no DB, que é aqui em São Paulo também, pertinho aqui em Porto Feliz, né? Sim. Agora está aqui em Santana de Parnaíba. faz quanto tempo que você está já jogando ao todo, longe da família, assim? Então, é... Eles vêm, quando der, quando der para vir, eles vêm, me ver jogar. mas é sempre... Aqui no SCA é... Até que é mais perto. Aí eles frequentam mais aqui. Mas é... De três, em três meses, dois meses, eles estão aqui para me ver jogar, mas... Mas dá para segurar numa boa? Dá para segurar. Já acostumei já, quando eu estava no DB, fiquei praticamente lá. Eles não iam muito, mas... Acostumei, acostumei com a rotina, porque esse é meu sonho, né? Aí, então... Tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás. E você acha que essa distância, assim, de ver a família pouco, você acha que faz você crescer mais? Faz a gente amadurecer melhor? Sim. Eu acho. Acho? E você, Tessa, como é que é essa distância da família? Você está bem mais distante, né, cara? É, Tocantins. É o que? Uns 3 mil quilômetros? Quase isso. É, quase. Quase isso. É, para mim é bem difícil, né? Porque é o primeiro time que eu estou longe da minha família, a primeira vez que estou saindo. É, de vez em quando bate a saudade, né? De casa, da minha mãe e meu pai. Mas só que, hoje, hoje já não, tipo, não já levo como um desafio grande, porque, para mim, eu estou aqui em busca de um sonho meu e do meu pai, da minha mãe também. Aí, se eu te coloco na cabeça, que é uma coisa que eu estou buscando para coisas melhores para mim e para minha família, hoje já levo mais de boa, já. Mas dá saudade. Dá saudade, né? Demais, está doido. Aí, deu para matar, nas férias de julho, que eu fui para casa. Fiquei um dia lá e voltei. Boa. A sua família está sempre na audiência lá. Sempre. Sempre manda mensagem lá. Lá, em dia de jogo, lá, tem uma família que mora na cidade, tem uma família que mora na fazenda. Tudo fica assistindo lá. Junta tudo? Junta tudo. Você viu, quando a nossa audiência é de 200, ela não é de 200, ela é de uns 600, porque só a casa do Pedro Henrique lá tem uns 20 lá assistindo ao mesmo tempo. A audiência é grande. Os patrocinadores, pode pagar mais, porque tem mais gente vendo. E como é que está sendo a transição para o Sub-20? Porque você já está transitando para o Sub-20, né? Estava. Aos pouquinhos está subindo. Como é que está sendo isso para você? Está se adaptando bem? Estava bem legal. Adaptei bem, porque eu subi 21, os moleques tudo de boa, tudo... Acolheram bem, quanto eu, com o Café, o Wesley, o Baldória, que subiu também. É um elenco bem, só que não deu certo, né, de ficar no campeonato. Mas só que é um elenco bem. Adaptei bem também no 20. Sou Nogueira. É. E como é que está a questão do Sub-17, que agora está migrando aí já para as quartas de final? Como é que fica a cabeça, cara? Eu ia para umas quartas de final do Paulistão. Você, ano passado, você não estava no 15, já estava no 17, né? Estava no 17. Joguei só dois jogos oficiais, por conta de uma lesão que eu tive no joelho. É, então, você não chegou a jogar, então, no Sub-15, que foi até as quartas. Agora, como é que fica a cabeça para as quartas? Uma ansiedade, né, que bate, porque nunca... Segundo campeonato que eu estou jogando, do Paulista, então, nunca cheguei em quartas, em final. Esse é o nosso objetivo do 17. Então, fica ansioso, né? Mas, igual o Douglas fala, ali, que é para focar nesse jogo de sábado, para tentar classificar. E estamos aí, treinando, trabalhando aí todos os dias para conseguir uma classificação aí, chegar bem nas quartas de finais. E está... está uma campanha linda, né, o Pedro Henrique? Desde o começo, a campanha do SCA está... está fazendo o time ser visto também por outras pessoas que ainda não conhecem. Verdade. É. E, dentro do grupo de vocês ali, do Sub-17, quem que comanda mais ali dentro de campo? Quem que vocês... é quem melhor orienta ali a equipe, que mais fala com o time? O capitão mesmo, que é o Baldor? O Baldor? Ah, todo mundo fala, né? Mas, é o capitão mesmo que orienta a gente, até mesmo ali de fora, quem está ali no banco, esperando para entrar. É todo mundo falando com todo mundo, e todo mundo escutando. É lá do lado de fora, quem que grita mais? O João Gabriel ou o professor? É o João. É o João, né? O João é representante da Comissão Tética. É ele. Da Comissão Tética. O João é que fica ali na beirada do gramado, ali, passando a... As informações. É, as informações e falando com o árbitro também, educadamente. Educadamente. Quantos vocês eram mais jovens, cara? Vamos falar um pouquinho da infância. O que vocês gostavam de fazer, além de jogar a bola? Soltar pipa. Soltar pipa? Soltar pipa. E você, Pedro? Ah, quando eu ia para a faenda da minha avó, eu gostava muito de, mas meus primos, tipo, pescar. Você morava na cidade, mas aí sua avó morava na... É, na fazenda. Na parte rural. É. Aí, tipo, na férias... Pescar? Você gostava de pescar? É, gosto demais. Na férias de escola, assim, que estudava também lá, aí ia para a faenda da minha avó, ficava pescando meu primo, ficava banhando um córrego lá também, jogava bola também no terrão, essas coisas, assim. Soltar pipa também, gosto também. Mas pescar, gosto mais também. É o top. É, pescar. Tá certo. Deixa eu dar um recado para a galera aqui, falar do futebol e açaí, está vendo esse pacotinho aqui, tem um lanche aqui dentro, daqui a pouco eu vou dar um para cada um aqui, um para o Cadu, o Pedro Henrique também, você pode experimentar o seu, é só ir lá na lanchonete, fica aqui no centro de Santana de Parnaíba, tá bom? Futebol e açaí, convoca a galera, vem fazer um happy hour, assistir o seu time do coração, tem uma TV lá para você assistir o jogo, enquanto você come e saboreia o lanche, daqui a pouco vai ter um lanche do Skala especial, muito bom, eles já estão preparando com o maior carinho lá. Falar também da Air Fryer Mondial, que é linda e prepara tudo sem óleo para você, você que gosta de carne, frango, peixe, gosta de banana assada, faz até bolo, pudim e arroz, para você ter uma ideia, tudo é com o Mondial, porque a Air Fryer é Mondial, e Mondial é a escolha inteligente, mostrar também aqui, a revista Giro Morumbi, já falei da Giro Morumbi, não falei, né? Giro Morumbi, para você que tem um produto ou serviço, quer anunciar numa mídia em São Paulo, Giro Morumbi é a melhor opção, arroba Giro Morumbi no Instagram, ou Giro Morumbi.com.br é o site, para você saber como é que faz, para anunciar na revista, e para o seu produto ou serviço, chegar na mão de milhares de paulistanos, que estão esperando para te contratar, beleza? Queria perguntar para vocês, quem que é a pessoa que mais dá força, para vocês se tornarem, o que vocês almejam, que é jogador de futebol? É meu pai e minha mãe, e minha irmã que está em casa. Você é uma mais nova ou mais velha? Mais velha. Mais velha? Mais velha. Eles são as pessoas que mais te empurram para frente. Sim, que estão sempre do meu lado, mas estão longe, mas sempre falando todos os dias com ele, falando do treino, o que ele também, quando é jogo, o que ele achou do meu jogo, aí sempre está me levantando. Você pode te dar uns toques assim, quando ele vê alguma coisa no jogo e tal? E você, Pedro? Ah, minha família toda, mas só que, mas me apoia muito assim, é meu pai e minha mãe, meu avô também. Todo dia, quando acaba o jogo lá, no sábado, tem mensagem do meu pai, minha mãe, meu avô, me falando o que achou do futebol do jogo, o que eu joguei bem, se não, mas eles me apoiam bastante, meu pai, minha mãe, meu avô. Quais bolas você gosta mais de receber? Aquela de costas para o zagueiro para virar? A bola aérea? Ou aquele facão dentro da área para chegar batendo? Ah, eu gosto mais do facão. É? É. Porque você é um centroavante, mas você gosta de velocidade também, né? É. Você é um cara rápido, né? É, eu gosto de pegar, receber bala no pé, de vez em quando joga, criar uma jogada, é bom também. Você gosta mais de defender, atacar, cruzar, o que você gosta mais dentro do campo, Cadu? É, hoje em dia, defensivamente, estou melhor, estou evoluindo ofensivamente, mas é bom aparecer no meio do futebol, é bom atacar ofensivamente, cruzar, fazer gol. No começo, quando você migrou para a lateral esquerda, você tinha mais dificuldade em defender? Do que atacar? Sim. Porque você precisava aprimorar mais a defesa? Sim, aí como eu desci, aí aprimorava mais defensivamente, eu acho que depois da cirurgia que eu fiz, eu perdi um pouco, tipo, ofensivamente. Você fez cirurgia onde? No joelho. No joelho? No menisco. Então, acho que eu perdi um pouco, mas estou evoluindo aí, no meio da semana, nos treinos, para que possa estar se destacando no campeonato. Você tem um espelho no futebol, um ídolo assim, tanto na sua posição quanto qualquer outro? Tenho o Marcelo e o Guilherme Arana. Guilherme Arana? Muito bom, que agora se machucou, infelizmente. Sim, infelizmente. Poderia ir para a Copa e vai perder. E você, Testa, você tem alguém que você se espelha como jogador, que é seu ídolo no futebol? Sim. Eu espelho muito no Pedro, do Flamengo. Gordo muito do futebol dele. Também espelho... Crack, hein? Crack demais. Também, tipo, não é da minha posição, mas meu ídolo mesmo é o Neymar. Também o Guadu Halady. Esses três. Que eu mais espelho assim no futebol. É, está bem de ídolo também. Onde você se vê daqui, sei lá, seis anos, seis, sete anos? Onde você enxerga o Cadu? É, na Europa, jogando em times grandes lá da Europa e na seleção brasileira, defendendo a seleção. O seu maior sonho é qual? Ganhar uma Copa do Mundo e jogar uma Champions. Ganhar uma Copa e jogar uma Champions. Ué, o Edmilson realizou o seu sonho, né? Sim. Realizou o seu sonho. Aliás, ganhou as duas coisas. Sim. Pois é. E você, cara? Como que você se vê daqui seis, sete anos? Ah, meu sonho é estar me jogando na Europa também. É. O meu sonho mesmo é ganhar uma Champions. Meu sonho. E daqui sete anos eu estou batalhando para daqui sete anos estar lá disputando uma. Aí, com o pé idealizar o sonho, né? Ganhar uma também. E o que você precisa fazer para chegar lá? O que você acha que você precisa fazer? Treinar bastante. Treinar e focar, né? Focar bastante no... se eu tenho esse objetivo eu tenho que trabalhar cada vez mais. Melhor. Trabalhar melhor. Para mim, daqui uns dias, chegar lá. Você precisa fazer o que para ganhar uma Copa do Mundo? Se dedicar. Estar evoluindo cada dia nos treinos. Dar o máximo. E, igual eu falei, melhorar aí na parte ofensiva para que eles possam me enxergar e que eu possa ir para lá. Qual o treino que você mais gosta de fazer? Cruzamento. Cruzamento? Tem um treino específico? Tem. E você gosta de fazer esse? Cruzamento. Qual o treino que você mais gosta? Ah, eu gosto do 10 para... 8 para 0, 8 contra 7. Ah, os goleiros não gostam muito disso. É, o Jota não gosta não. Chora demais o Jota. Nossa, chora todo dia ficar contente de 10 para 0. E qual mais? Que você já falou aí? É, 8 contra 7. 8. 8 contra 7. Físico, ninguém responde, cara. Toda vez que eu pergunto que treinamento você gosta mais? Ninguém fala, ah, gosto mais do treinamento que o Marcel dá e tal, que é físico, sem bola. Ninguém responde isso. Por que será? Não sei. A treina, né, é muita força, né? Então, acho que ninguém gosta, né? Gosta mais de treino com bola, né? É, com bola. Tem alguma resenha que vocês querem contar aí de bastidores? De vestiário, de alojamento? Agora é a hora, a gente tá acabando o programa, é a hora que eu abro pras resenhas. Eu não... Eu não sei. Vocês são do mesmo quarto no alojamento ou não? Tem um específico... Nunca aconteceu nada? Tem um específico pra cada atleta e cada região. Tipo, os de longe ficam tudo mesmo no chalé. Ah, é? Por conta que ficam aqui, né? Tipo, pra ficar todo mundo junto, resenhando e tal. E tem os outros que é de mais perto, que vão embora todo final de semana. Ah, legal isso. Legal é porque aí a pessoa não fica sozinha quando o outro vai embora, né? É, quando o outro vai pra casa. Pô, legal. E não tem... Nunca aconteceu nada inusitado lá que vai fazer a gente dar risada aqui. Ah, só... Mas só teve a do churrasco mesmo. A do churrasco eu já tô sabendo. Tá sabendo já. Essa aí já me contaram. Ah, foi o Isaac e o Café que contaram. Vocês fizeram o churrasco dentro do quarto e depois saiu todo mundo correndo, né? Ah, esse dia foi... Essa daí... Essa daí, se vocês quiserem saber, tem o vídeo aqui do Café com o Isaac. Pouco tempo atrás que a gente gravou que tem essa historinha aí. Vou até... Não precisa nem contar que eu vou fazer a chamada pro pessoal assistir esse vídeo também. Quem não viu esse, corre lá que tá legal essa resenha. Cadu, valeu, cara. Obrigado por ter vindo aí e boa sorte na sequência do Paulistão. É, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui ainda mais jogando nesse clube que também comissão, Deus abriu as portas pra mim pra estar aqui. Queria mandar um abraço pros meus pais. Manda aí. Um beijo, um grande abraço. Tô com saudade. E um beijo pra minha família, amigos lá de passo, meus treinadores também que já passei. E é isso. Boa, é isso aí. Valeu, Testa. Obrigado por ter vindo. Pode dar seu recado aí também. Ah, eu quero mandar um louco pro Tocantins lá, pra minha cidade, pro Porto Nacional. Mandar um abraço e um beijo pra minha mãe, meu pai, minha família e pros meus amigos e pros meus treinadores também que eu já passei, né, que eu já treinei. Agradecer eles também. Eles têm me ajudado também quando eu tava na minha cidade. Só tenho a agradecer eles mesmo. e obrigado aí pelo convite. Imagina. Obrigado vocês por ter vindo aí, disponibilizado o tempo pra vir conversar com a gente aqui da SKTV. Valeu, Cadu, valeu, Pedro Henrique Testa. Por último, pra encerrar, eu queria indicar pra vocês essa revista aqui, que mostra a garra dos empreendedores que estão sempre fora do campo das quadras, mas fazendo a engrenagem funcionar, fazendo o futebol acontecer. Essa revista aqui, Empreenda Esportes, nasceu pra isso. Essa é a edição de número 1, a de número 2 já tem no digital, daqui a pouco sai na impresso e pra você ver no digital e ver outros detalhes, outras matérias também, entra no site empreendarevista.com.br, tá bom? Um grande abraço a você, muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se não curtiu nosso vídeo, já deixa o seu curtir aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações. E esteja sempre por aqui vendo conteúdo na SKTV, tá bom? Um grande abraço, até a próxima segunda-feira e ótima semana pra você. Tchau. Tchau.